Todos os shinobis da vila da pula Olham pra mim, mas não venham meninos Só vem disfarcer de um demônio raposa Eu não tive família, ninguém pra julgar meu choro Precisei apanhar muito pra ainda sobreviver Olhar eles com ódio, não me machucam Agora só me dão mais vontade de vencer Mesmo que eu não tenha nascido um gênio Mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um maldiçoado Eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Não vou morrer enquanto ele não for realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode ganhar notar, eu vou fazer virar verdade Naruto do Mac, vai ser o Kaki Então duvida, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que ele diz que Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorriso Eu estou aqui, tentando me reencar Eu tenho um sonho e eu não paro a deconcer Então eu nunca mais duvida de me saberão Que eu sou mais que o Jiju E que a vontade do fogo nunca se apague Eu tô até que minha vida acabe O Zed no Hokage Garoto no Morro